Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Nesta segunda-feira, 1º de julho, teremos a celebração do consistório ordinário público para o anúncio da canonização do cardeal Newman. Teremos então mais um intercessor lá do céu, e sua história é linda. Foi o fruto de uma conversão linda. Ele era anglicano, passou anos no erro e descobriu a verdade. Foi para a Real Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. O cardeal Newman nasceu em Londres, no 21 de fevereiro de 1801. Ele foi criado na tradição anglicana, e desde jovem ele já aspirava a ser um sacerdote, com tantos dotes da Bíblia que tinha, um sacerdote anglicano. Estudava muito, tinha uma vida intelectual intensa, mas algo lhe faltava. Estava no engodo liberal do anglicanismo, e observava isso. Cada vez mais o anglicanismo se definhar. Como de fato se é definhado essas seitas, que hoje até apoiam o gênero, a ideologia de gênero. E também o aborto. Algo inquietava cardeal Newman. Ele então estudou sobre a história da igreja, fez um estudo sério e comparativo. Até que um tempo se retirou do posto que estava, para orar e pedir direção, e estudar mais. E de fato ele foi vencido pela verdade. No dia 9 de outubro de 1845, Newman entra à Igreja Católica. E foi bem recebido bem. Como ele escreveu, no único redio de Cristo. Depois de se tornar um padre católico, Newman fundou o Oratório de São Felipe Nery, em Birmingham. Em suas muitas atividades pastorais e teológicas, trabalhou sobretudo para formar intelectual e espiritualmente os fiéis católicos. Sempre lutando, claro, contra todas as heresias. Inclusive, contra o relativismo, o liberalismo. Dois quais, já antes mesmo de se converter, já via que definhavam toda a fé. Que onde esses dois se instauravam, eles se cooperavam para destruir tradições. Para destruir a visão de Deus. Tempos depois, o Papa Leão XIII confiou em Newman, mais um novo cardeal da Igreja Católica. O Papa Leão XIII tinha tanta proximidade e confiança com o cardeal, que o chamava de meu cardeal. E mesmo tão agraciado, não deixou a humildade e servidão de lado. E reconfirmou que está a total serviço à Igreja Católica Apostólica Romana. Em sua introdução, como o cardeal. E de fato, consagrou sua vida a serviço da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lutou contra o relativismo ferrenhamente. E o liberalismo religioso. Liberalismo em religião é a doutrina que não existe nenhuma verdade positiva em religião. Mas de quem um credo é tão bom quanto qualquer outro. E é esse o ensinamento que está ganhando força e substância dia após dia. Alertou o cardeal. E disse mais. É inconsistente com qualquer reconhecimento de uma religião como verdadeira. Ensina que todas devem ser toleradas. Pois todas são uma questão de opinião. Ele mostrou o quão liberalismo é danoso para a religião. Foi um estandarte da tradição. Em tempos antigos que já estava quase sendo impregnado na cabeça de muitos. Que o liberalismo e o relativismo é uma coisa ótima. O cardeal Newman, junto a muitos outros, fazia uma frente contra. Sobre a importância de um laicato preparado para os dias de hoje. Recorda-nos o cardeal Newman. Que era um laicato não arrogante nem polêmico. Mas homens que conheçam a própria religião. Que entrem nela. Que saibam bem onde se erigem. Que saibam o que creem e não creem. Que conheçam de tal modo o próprio credo que dele prestem contas. Que conheçam bem a própria história para a poder defender. Nos deixa aí que devemos estudar, defender nossa Santa Igreja Católica. Como verdadeiros servos. Como verdadeiros filhos da Santa Igreja Católica. Que devemos estudar, que devemos entender. Que devemos conhecer nossa história. Newman viu na Santa Igreja Católica a Real Igreja de Cristo. O real estandarte contra este mundo moderno liberal relativista. Newman foi vencido pela verdade. Se converteu. Obedeceu. Serviu. E por fim virará santo. Não precisamos imitar o mundo para ser santos. Precisamos imitar os santos. Nestes tempos de hoje. Precisamos nos alertar ao que o Beato Cardeal tanto alertou. Nestes tempos que temos tantos movimentos modernistas, liberais, relativistas. Precisamos saber a verdade. E também chamar estas pessoas a conversão. Confiar e ser obedientes à Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E não deixar de se levar por qualquer uma pessoa desobediente. Tenhamos no Beato Cardeal Newman mais um intercessor e mais um santo a quem tanto se inspirar. Deus abençoe a todos. Compartilhe este vídeo. E juntos comemoremos mais uma beatificação de um santo mais um intercessor que lá do céu olha por nós. Cardeal Newman, ora pro nobis. Maria sempre. 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 Maria sempre.